Não, 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 matei, eu matei Eu vou deixar a tela invertida aí pra vocês e vou tentar ganhar Olha, eu não tenho nenhuma expectativa, só pra avisar Não vou ganhar, é certeza já Mas vamos tentar, né? É o desafio, então vamos tentar Tá, eu tô aqui, e pra cima é pra baixo, pra esquerda é pra esquerda Tá, isso aqui ainda tá normal, mas eu vou fazer o seguinte Eu vou vir aqui em controle e eu inverti o mouse, porque agora tá certo Pra baixo é pra baixo, pra cima é pra cima Então agora tá até aqui normal E peraí que eu não consegui ler de ponta cabeça não Solo Modo solo Modo dupla É esse daqui que eu tô querendo, né? É Eu não consigo nem ler a placa, véi Beleza, vai começar aqui Ah, mano, eu não vou conseguir ganhar, véi Será que dá pra mandar um dab de ponta cabeça? Ih, eu apertei F5, desbugou Ah não, véi, tá tirando, pera Beleza, pelo jeito eu não posso apertar F5 Então tudo bem, ó, deixa eu pegar aqui esse daqui Boa, calma, calma aí, calma aí, calma, calma Meu Deus do céu, onde é que eu tô? Cadê o porta? Aqui Boa Pega os itens aqui Nice garoto, nice garoto Eu tô bem Ai, ai, tem vindo um homem aqui Tem um homem vindo aqui Não, homem Não vem aqui Não vem aqui, homem Meu Deus do céu, se eu matar um player já tá ótimo, véi Não, não, não Não, peraí, cara, eu tô de ponta cabeça Na moral, meu chapa Não, 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 véi Não tem como, não tem como, não tem como Ah, véi, não dá Eu não vou conseguir ganhar Na moral, véi, é impossível É impossível, mano É impossível Pera, deixa eu... Eu vou ter que inverter o modo de novo Não, tá certinho Tá certinho, tá certinho Tá O problema é que não tem como, véi Simplesmente não tem como, tá ligado Tipo Não dá, véi, não dá O negócio é impossível Tá, beleza Deixa eu pegar aqui Deixa eu ver se tá certo isso, véi Pra cima Pra baixo Tá, tá certo Ó Tá certo Aqui tá de boa, tá ligado É porque A mira puxa pro chão, tá ligado Não tem essa Mano, eu queria tentar matar um cara, véi Mas não vou conseguir Nossa, eu não vou conseguir Se eu for, eu vou morrer, véi Eu vou esperar o cara ali ficar sem vida Porque eles vão... Eles vão... Eles vão tretar Aí eu vou jogar Enderpeel E vou tentar matar Porque é o único jeito, véi E... Desculpa pelo meu vídeo lá com o Ghost Que acho que eu postei ao meio-dia Tava o meu ódio muito estourado Eu sei Me perdoem Mas... É isso Eu ainda não me acostumei com esse headset Ainda não me acostumei com a sensibilidade dele Então foi mal O cara... O cara saiu da ilha dele pra ir pra ali E agora o cara trollou ali, véi Que vacilão Que vacilão Tá, eu vou tentar ir pro meio, véi Será que eu tento, véi? Eu não sei o que eu faço, mano Tentar Vem Vem, desgraçado Não, não Mano, não dá Não dá, véi Não dá, não dá Mano, eu tô caindo pra baixo Eu não sei o que tá acontecendo Eu vou chorar Mano, esse desafio é impossível, véi Cara, quem... Não, me fala Quem é o youtuber que você conhece Que tenta fazer esse tipo de coisa, véi? É só eu que tento fazer essas bostas, véi Não dá certo Não adianta Eu posso tentar ficar aqui... Mano, o tempo que eu quiser Que não vai dar certo isso Eu vou tentar inverter o mouse de novo Pra ver se não é esse o problema Tá, eu desinverti o mouse E agora ele tá estranho Mas eu acho que tá um pouco melhor Eu não sei se tá melhor ou pior, véi Eu não sei como que eu vou me acostumar melhor Pera, deixa eu vir pra cá Cara, eu... Putz, eu podia ir muito pro meio Mas eu não vou, véi Porque senão eu vou morrer Deixa eu jogar essa região em mim Porque eu tenho certeza que vai vir um maluco... Caraca, como é que o maluco morreu aqui, véi? Eu vou pra cá Não, 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 não Se eu matar uma pessoa já tá bom, véi Se eu matar uma pessoa já tá bom Não, não, não Ah, matei Eu matei Eu matei uma pessoa Eu matei Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus Meu Deus Pera, pera Pera, pera Onde é que tá o meio? Tá ali Ai, meu Deus do céu Como que eu fiz isso? Eu sou um mito Meu Deus Mano, vale seu like Eu matei uma pessoa Nossa, véi Faltei mais dois, véi Caraca Será que eu consigo ganhar, mano? Vou tentar fazer ponte, assim Pera Como é que faz pra fazer ponte desse jeito? Não tem como, eu acho Acho que não tem Ah, tem sim Pera Pera que deve tá parecendo um mongol fazendo essa ponte Meu Deus O que eu tô fazendo? Não dá Tá, não dá, não dá, não dá Volta Volta Eu vou ficar aqui mesmo Vou ficar aqui mesmo, véi Não tem como fazer essa ponte É impossível Aqui eu consigo tirar pvp, ó Pelo jeito Porque aqui é um lugar mais aberto, digamos assim Vou até tirar esse baú Nossa, mano Eu matei um moleque De cabeça pra baixo Ih, eu não posso quebrar o baú Que bosta Mas tudo bem Vou esperar o cara aqui, então Eu vou esperar o cara aqui Porque é o que eu tenho que fazer, véi Mano, se eu ganhar essa partida De cabeça pra baixo Meu amigo Você vai ter que dar muito like Você vai ter que dar muito like Meu Deus Eles vão se enfrentar Eles vão se enfrentar Eu vou ter que ir Eu vou ter que ir, véi Eu vou ter que ir pra pegar a sobra, mano Nossa, é difícil até se movimentar, mano Nossa, só vai Só vai que é minha hora Só vai que é minha hora Ai, meu Deus do céu Ah, ele tá muito forte Ah, não, véi O cara tem a Vanessa, véi Ah, mano Não foi tão quase, véi Mano, ó Eu vou tirar minha habilidade aqui, ó Acho que eu vou tirar essa minha habilidade Não, eu vou ter que deixar, véi Não tem o que fazer, meu amigo Não tem o que fazer Eu vou pegar o kit viking Deu tempo? Eu não vi se deu tempo Não deu tempo Porque eu já recebi o foguete E tá lagado Não, véi Eu tô muito triste Eu tenho que pegar aquele lá Nossa, eu até levei dano, mano Não, véi O que tá acontecendo? Para Não buga, não Tá, pera Pera, pera, pera Pega aqui também Boa, fi Boa Ah, mano Eu tô com pouca vida já, véi Tá me tirando Ah, meu Deus do céu O cainha tá ali Tá, eu não vou ir nele, véi Eu não vou ir nele Porque é só se eu quiser morrer Se eu vou nele Meu Deus do céu Pera, pera, galera Caraca, o maluco já tá Não, véi Eu tô sem vida Sai, irmão Sai, irmão Sai, time, time, time Ele tá fazendo time Ele ali, ó Time, time, time Ele, ó Remu, remau Não consigo ver, véi Eu não consigo ler de cabeça pra baixo Imagina jogar Caraca Cara, vamos fazer time Na moral, porque a gente é ruim Amigo Amigo A galera ficou me zoando Porque o meu KDR É dois pontos alguma coisa, véi Mas Você tem que levar em conta Que eu só faço desafio também, véi A maioria das vezes Eu tô jogando zoando Ou fazendo desafio, tá ligado Meu Deus do céu Esse cara vai vir pra onde? Ele vai pra própria ilha Tá, tem dois malucos ali Um morreu Boa, fi Boa, fi E eu acho que eu vou pra lá Acho que eu vou pra lá, véi O que eu fiz? Meu Deus O que eu fiz? O que eu fiz? O que eu tô? O que eu fiz, mano? O que eu fiz, velho? Ó, agora eu vou pegar o kit viking Boa E eu vou pegar Deixa eu ver Não tem o que fazer Eu vou pegar isso daqui Eu não sei Eu não vi o que eu peguei Nossa, sou muito burro Tá, aqui eu tenho mais armadura Nossa, esse mapa aqui, véi E é capaz de eu cair Antes mesmo de pegar o baú Tá, tinha uma espada de sharpness Mas eu não vou pegar, não Calma Vim pra cá agora Pega aqui Boa, fi Tem uma speed, hein Aí sim, hein Aí sim, hein, João Vai servir pra nada Mas eu tenho Pera, vem pra cá Calma, eu tenho bloco Será que eu tento ir pro meio, véi? Eu não sei se eu faço alguma coisa, mano Acho que o melhor é esperar Fazer time Não, cara Sem flecha Sem flecha Sem flecha Sem flecha Que eu não consigo construir, ô Nossa, que cara idiota Aí, agora eu tô protegido Para Por favor, cara Na moral, cara Para aí Ô, cara chato, mano Beleza Mano, eu construí uma ponte Não, o cara caiu Ele ia vir me matar, véi Desgraçado Desgraçado, galera Calma Beleza O outro cara ali Tá me ajudando? Não sei se ele me ajudou ou não Eu vou pra lá Eu só sei disso Calma, aqui eu preciso colocar bloco, hein Meu Deus Senão eu vou cair Aí, boa Mano, eu tô muito perdido É muito complicado de caminhar assim, véi Tá ligado? Pera Vai pra aqui Calma, calma Vai, coloca bloco Ai, meu Deus do céu Tem que vir pra trás Pra trás Pra trás é pra frente Pra frente é pra trás Tudo zoado, véi Calma Mano, aquele cara ali Acho que tá FK Na moral Não é possível Não é possível O cara não fez nenhum movimento Ai, véi Vou ter que pular Vou morrer com isso Porque eu não consigo pular Pera, volta Mano, eu tô com muita pressão Desculpa se eu não estiver falando É porque Eu até me babei aqui, mano Eu tô muito na pressão Pera, pera O cara vai vir pra cá Calma, calma Não, não Meu Deus do céu Caminha Não, véi Não, mano Ah, não, véi Eu vou a última, galera Tá, vou tentar fazer a última aqui E lembrando Se você quiser fazer esse desafio Faça aí E me mande no meu Twitter Mas eu duvido que alguém consiga, véi É muito complicado, véi Na moral É impossível É impossível Tá, pera Vem aqui Boa, 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 fi Pega aqui, ó Ai Tá, põe em bota Põe em bota Calma Mano, eu tô parecendo um deficiente Jogando isso aqui Boa Boa, não Até que eu tô bem agora Vai, eu tenho uma regen Pera Pera que eu não consigo movimentar Mas eu tô bem Calma Onde que é o meu meio aqui? É pra cá? É pra cá o meu meio Tá, então a gente vai tomar um cuidado Não, eu vou ficar aqui, véi A minha chance é ficando aqui na minha ilha Tá ligado? Senão eu não vou ter chance nunca Vou ficar aqui, escondido Igual eu fiz pra ganhar o desafio dos três FPS Vou ficar aqui Constrói Tô safe, mano Pra que que eu vou sair daqui, entendeu? Eu vou ficar aqui e esperar o cara vir, pessoal Quando ele vir eu volto aí com vocês Eu não tô nem conseguindo caminhar aqui Já já eu tô ficando de cabeça pra baixo Que tá muito estranho isso, na moral Mano, agora que eu comecei a parar Pra pensar no negócio, ó É como se eu tivesse com a cabeça no teto, ó Então não é tão difícil assim Como eu tava imaginando Se eu começar a imaginar Que é tipo tá com a cabeça no teto Fica mais fácil na minha mente, tá ligado? Ó, eu sei que não mudou nada Mas agora tá mais fácil na minha cabeça Não sei porquê Mas agora pra mim tá mais fácil, ó Inclusive eu vou até arriscar Dar uma zovada naquele maluco Ih, não vai dar não Tem só aqueles dois malucos, véi Ah, ele tem a Vanessa Ferrou Volta Volta que o maluco tá envanessado Ih, rapaz Ih, já se foi Já se foi Já se foi Ele sabe onde é que eu tô, será? Ei, cara Sabe onde é que eu tô? Ô meu amigo Fini Sabe onde é que eu tô, amigo? Armigo Será que ele vai vir? Será que ele vai vir? Eu vou ficar aqui, véi Nossa, ele jogou enderpeel Não Não, 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 não Ai 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 Põe bloco Boa, coloquei Joga regen E vou tomar essa poçãozinha aqui de força Print Ih, rapaz Ele sabe quem eu sou? Ai, meu Deus do céu Ele vai vir aqui pelo teto, né? Ele vai vir aqui pelo teto, né? Cadê? Vem, desgraçado Vem 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 que eu já tô te esperando Nossa, ele tá aqui Tô escutando ele Meu Deus, onde é que ele tá, véi? Eu não sei onde é que ele tá, mano Eu tô com agonia Ai, meu Deus Ai, meu Deus do céu Cadê o cara, véi? Cadê o cara, mano? Ai, eu caí Não, muito burro Meu Deus, eu tô ficando louco já Calma, vai pra frente Ai, você rebasteceu o baú Ah, eu de baixo não vou conseguir pegar, não Ai, ai Não, 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 não Não, 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 não Não dá pra mirar, véi Não dá pra mirar, véi Ah, mano Não dá pra mirar, véi Enfim, galera Se vocês quiserem que eu tenha de novo Eu posso tentar de novo Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, não se esquece de deixar seu like Infelizmente eu não consegui ganhar nenhuma Mas eu posso tentar fazer uma parte 2 Agora sim Vou até mandar um dab aqui É nóis Valeu, falou e até o próximo vídeo Fui, galera Tchau, tchau